Olá! Em um outro vídeo aqui no 365 Tips, eu mostrei um acessório que a gente utiliza no calçado, seja bota, seja tênis, para que você consiga caminhar no gelo. É um equipamento mais simples, esse que eu mostrei no outro vídeo. Ele basicamente é um sistema de fixação para bota e que na parte de baixo na sola você tem uma mola, uma espécie de uma mola metálica, que é o que vai de fato fazer com que você tenha tração no gelo. Só que aquele é um equipamento mais simples para locais mais simples, menos técnicos, inclusive para uso na própria cidade. Se você está andando em um local que está cheio de gelo, você vai utilizar aquilo para evitar que você caia, que você escorregue e caia no chão. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o crampon. O crampon é um equipamento bem mais técnico, que aí sim é utilizado em glaciares, em escaladas em gelo e etc. E a ideia é também um sistema de fixação na bota, só que aqui na parte de baixo você tem esses dentes todos. E, obviamente, a configuração desses dentes depende do modelo, depende do uso desse equipamento. Você vai ter alguns com os dentes aqui na frente também, para você poder fazer escalada em gelo. Mas essa é a ideia do crampon. Bom, obviamente eu não vou entrar em detalhes técnicos, até porque a gente não tem um ambiente aqui no Brasil para utilizar, mas vale lembrar que a gente tem vários parceiros dentro do Gear Tips Club, que são guias de montanhas ou agências e operadoras de turismo que fazem atividades no gelo, que levam você, caso você queira, para cursos de escalada em gelo, caminhadas no gelo, caminhadas em glaciares e etc. E em todas essas situações você vai utilizar crampons como esse daqui. Ok? Bom, então por hoje é só e te vejo amanhã.